Você que se liga no canal Beer Fox, no ar, mais um programa de degustação, o de número 186, dando vazão aí ao nosso especial Dama Beer. Nós que começamos com a Dama Beer Pilsen, passando pela Dama Beer Monique, depois a Dama Beer Weiss, a Dama Beer Stout. No último programa nós trouxemos a Dama Beer QI. Hoje é a vez da Dama Beer ESB. E como o próprio nome diz, a Dama Beer Extra Special Beater, ou English Pale Ale. A gente começa, então, dando aquela exibida aí no rótulo da Dama Beer ESB, rótulo diferente, a exemplo da Dama Beer QI, fugindo do padrão, dos rótulos padronizados da Dama Beer, lá no início da Pilsen, da Monique, a QI e a ESB têm esse rótulo diferenciado. A tampinha, no entanto, é a mesma, a tampinha padrão aí da cervejaria Dama Beer, né? Vamos servi-la aqui no nosso pint. Muito bem. Bom, servida a nossa ESB, Vemos, então, aí uma cerveja que lembra um chá, um marrom, um âmbar, uma cerveja cristalina, absolutamente translúcida, né? Uma cerveja com uma excelente formação de espuma, uma espuma beige, né? Muito bem formada, uma espuma cremosa, densa. Vamos aos aromas. Aquele aroma de malte, aquele aroma caramelo, toffee. Lúpulo, né? Um cítrico, talvez um pinho, né? Vamos ao paladar. Brindando As grandes Extra Special Beatters, né? As grandes English Pale Ale, que nós já trouxemos aqui ao longo dos nossos programas de degustação. Essa, uma cerveja marcante, deixa aquele gosto de malte na boca, realmente. O caramelo vem, o toffee também, o lúpulo está presente, inclusive no retrogosto. As suas papilas gustativas ficam com aquele sabor do lúpulo refrescante, né? E implorando pelo próximo gole. Excelente cerveja. A gente vem notando que conforme as degustações vão passando, o nível, né? O nível da cerveja vai crescendo, né? Então, a dama estamos trazendo rótulos cada vez melhores da cervejaria lá de Piracicaba em São Paulo. Bom, na análise do rótulo, né? A gente tem aqui um rótulo muito legal que é icônico, na verdade, né? com essa simpática senhorinha aqui, né? Que não está com uma cara muito simpática, né? Mas um rótulo que já se tornou icônico, né? E aqui a gente tem a dama beer, é uma cerveja do estilo Extra Special Beer, faz parte da família Ale de origem tipicamente inglesa, né? Possui médio corpo, cor cobre avermelhada, indica a presença de lúpulo no sabor e aroma contrariando contrastando, né? Deliciosamente com o caráter do malte deixando equilibrado, né? Harmoniza com pratos e sabores mais pronunciados, né? como carnes de coelho fazão e quebabe de carne, né? Lúpulo Target né? Fluggels e o Goldberg, né? O Sirian o Sirian Goldberg e o Malte Pilsen e os outros aqui estão bem difíceis da gente ler, né? Pilsen os outros tem mais três tipos de malte além do Pilsen, né? Enfim, uma cerveja complexa que ainda conta com Dry Hope também, né? Se você já experimentou a SB da Dama Beer coloque seus comentários aí se você ainda não experimentou é bom que corra atrás porque é uma cerveja excelente aí pra entrar no hall das suas cervejas top com toda certeza bem se você gostou do vídeo clique em gostei se inscreva no canal Beer Fox pra receber aí em primeira mão os nossos vídeos e a nossa diversificada programação e também compartilhe nas redes sociais nós vamos ficando por aqui colocando o ponto final nesse episódio de número 186 desejando a todos tudo de bom fiquem com Deus um grande abraço fiquem sempre ligados aqui no canal cervejeiro mais artesanal da web porque nós somos o canal Beer Fox somos todos cervejeiros um grande abraço e saúde And receive e e e e e e e Abertura